Na tarde desta sexta-feira, um grave acidente envolvendo um veículo de carga e um veículo de passeio foi registrado na altura do quilômetro 50 da BR-364, logo após o posto da BR-F sentido Alto Garças. Com o impacto, o veículo ficou destruído e a vítima fatal, identificada como Cláudio Felipe da Silva, de 57 anos, acabou presa nas ferragens. A equipe do Corpo de Bombeiros da cidade de Alto Araguaia esteve no local para fazer a retirada do corpo após a perícia. Infelizmente, por volta das 14 horas, estávamos de plantão no nosso posto aqui de Alto Garças e parou um veículo usuário que havia acabado de passar pelo local e até presenciou o acidente, nos informando que o condutor do veículo pequeno veio a óbito. Imediatamente deslocamos para o local. Chovia muito no momento do acidente. Isolamos o local para preservar o local do acidente, para aguardar a perícia, a Politec. Aproveitamos também acionar o Corpo de Bombeiros de Alto Araguaia, como vocês podem ter observado, devido ao estado que o condutor está ali para poder retirar, para desencarcerar ele ali. Vai dar muito trabalho, então precisamos do apoio do Corpo de Bombeiros. Estamos aguardando a Politec realizar a perícia para retirar o condutor que veio a óbito e liberar a pista. Pista molhada, lembrando que é sempre bom a gente ter precaução em dobro. É, sem dúvida. Aqui a gente não pode ter... tem mais ou menos uma análise do acidente, mas a gente não pode adiantar, temos que aguardar a Politec, a perícia oficial. Então, mas a gente sempre orienta, pede para os condutores, chovendo, reduz a velocidade, redobre a tensão, porque o risco é iminente de acidente. O motorista do veículo de carga comentou que a vítima perdeu o controle do carro, invadindo a pista contrária. Motorista, conta para a gente como é que foi esse acidente do seu ponto de vista. Eu estava subindo a rodovia, no sentido a favor da próxima cidade, que eu não vou saber falar o nome. E o rapaz, ele do nada jogou na minha frente. Não sei se ele vinha passando mal, morto já, dormindo, não sei. Mas ele saiu na minha contramando, consegui tirar e infelizmente houve a colisão de frente. Aí é tudo muito rápido também, em função da chuva. A gente estava em movimento, então não deu nem para ver muita coisa. É mais uma pancada mesmo, na hora. E você se machucou? Não, graças a Deus não. Está certinho ali de cinto, bonitinho. Graças a Deus comigo não deu nada.